Fala carona, estou aqui para mostrar para vocês essa novidade que é a Saara 300, mas a gente vai dar um rolê com ela, vai dirigir sim pelas estradas de Pernambuco, a gente vai chegar até o litoral de Maracaípe, que destino é gente, bem do lado de Porto de Galinhas. Mas para contar um pouco mais desse que é o presente, sem esquecer de remeter aqui a onda do passado, onde eu vejo a XRE 300 e já dá aquela saudade, viu? Saudade dessa moto que significou muito para você que gosta de uma trail daquelas. Diferente de tudo que você já conduziu? Não, porque a diferença vai estar na nova Saara, a Saara que traz uma mesma suspensão dianteira. Mas uma recalibragem, porque tem novo chassi. Além de ter um novo chassi, gente, trazido aí da CRF, que você vai ver como ela se comporta na ciclística comigo, vou dar um rolê. Então vai encontrar essa 300, que tem aproximadamente 24 a 25 cavalos de potência, está aí no motor que vem na base da Twister, viu gente? Então 25,2 cavalos com etanol. Uma caixa de 6 velocidades, embreagem multidisco em banho de óleo, suspensão que eu já falei, partida elétrica. E o que mais você quer saber? Porque quando você olha o painel, quando você vê tudo, encontra na moto a chance de você... Motor de quatro tempos, manda muito, hein? Então, hora da gente abreviar tudo por aqui, porque vai ter a volta. E aquela volta que você vai curtir comigo é, cara, no parâmetro, hein? Com capacete, com casaco, com luva e com a bota, com tudo pronto para a gente provar a moto. A nova Saara 300, que ficou bonita. São três versões, a Adventure é a minha preferida, a Standard está por aí, a Rally também. Uma Rally que traz a essência de tudo aquilo que você já viu na XRE. Nessa XRE aqui, que eu já pilotei muito. Então, acompanha comigo, carona, porque é para falar de moto, e se é para falar de moto, é para falar com a gente. Se liga! Fala, caronas! Eu sou o Jorge Moraes, estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre manutenção de motocicleta. Você já imaginou um tema como esse aqui para a gente tratar dessa ideia, falar sobre duas rodas, conversar com a turma? E eu quero o seguinte, eu quero trazer dois exemplos práticos e diretos de um lançamento que a Honda acabou de apresentar no Brasil, que é a Saara 300. Mas, remetendo ao seu passado da XRE, onde a gente vai fazer alguns comparativos, ver como a vida do consultor na oficina foi facilitada, como o preço de manutenção caiu também e como o carro... No carro não, gente. Como a moto melhorou, mas como melhorou mesmo. Gideon, você está aqui comigo, meu amigo? Prazer em vê-lo aqui. Olá, tudo bem? De novo aqui, gente. É assim, ó, o que eu vou falar de mecânica, ele vai me dar aqui alguns exemplos. Exemplos que vocês vão ver na evolução de um produto. Mas eu quero que você traga uma característica direta na grade de manutenção. Quero que você fale aqui comigo sobre a limpeza da corrente, que é super importante. Ter o produto adequado. E quero também, na hora que o motociclista chegar na loja, na concessionária, ele tenha certeza de que ele vai economizar. Porque o produtivo vai ter que trabalhar menos, porque as peças saem de forma mais fácil. Não é isso? E o tempo de parada dele também vai ser muito menor. É um prazer estar com você aqui. Obrigado. No Carona, trazendo aquela ideia e tratando sobre o tema a partir de agora. A gente chega numa concessionária, numa revenda, numa oficina, gente, pra fazer uma revisão. Ou seja, até pintar do tanque, por exemplo. Uma XRE como essa demorava mais, né? Demorava um pouco mais, né? Nós temos aí vários parafusos para poder chegar aonde a gente chegou aqui. Está ali a carenagem. A gente teve que tirar cinco peças, praticamente. E essas peças são encaixadas e parafusadas. E, como diferencial, a nova Saara 300, nós temos praticamente apenas três peças. Deixa eu pegar essa peça aqui pra gente ver. Gente, eu vou passar na frente aqui. Olha como é simples. Praticamente, eu tenho uma base de carenagem, aquela que envolve o tanque e traz a assinatura do design também, né? É isso que é bom. Então, ele mostra. Essa carenagem aqui, muita gente pode não saber, mas ela cobre o tanque, né? E ela é feita, assim, de parte inteiriça, como vocês estão vendo. Então, isso facilita muito na hora da manutenção. O chassi dessa nova motocicleta, ela foi derivada da CRF 250. CRF é aquela moto que você vai... Isso. A moto de trilha. A moto de trilha. Como ela tem... ela é o estilo trail, que é tanto usado pra dentro da estrada e fora da estrada, foi necessário colocar esse chassi pra ser mais robusto e aguentar o dia a dia que os usuários vão utilizá-la. Além disso, a suspensão traseira, ela continua sendo a ProLink, por conta desses links, esses braços que temos aqui. Porém, uma novidade que é o ajuste da pré-carga da mola, onde você pode adequar ao peso. Tanto do piloto, na hora de dar uma carona, na hora de fazer uma viagem, né? Pra moto, pra região traseira da moto não arriar tanto, você pode fazer um ajuste, fazendo com que você fique uma moto mais plana. Ou seja, são sete níveis, gente. Gideon vai mostrar pra você, pra mim também, como é fácil você fazer essa regulagem. É um faça você mesmo. Então, mostra pra gente aí, Gideon. Vamos lá. É muito simples. A chave de ajuste, ela já vem no jogo de ferramentas que se encontra aqui nessa região. Você vai pegar aqui a chave de ajuste com uma alavanca pra facilitar, pra diminuir o esforço. É uma luva de força, né? É, uma mão de força. E ali, você vai tentar encaixar na extremidade e não precisa de muita força. Deixa eu apontar aqui, Gideon, pra ele mostrar e ele pegar a imagem. Gente, ó, não precisa de força. Eu tô apontando aqui, você tá vendo? Eu vou simplesmente puxar. Vou tentar fazer aqui, ó. Perfeito. Então, eu já dei o primeiro sinal. Aí você já regulou o primeiro estágio do padrão, que já vem no segundo. Vem no nível 2. Isso. Passei para o nível 3. Pra mim, mais pesadinho um pouquinho, 100 quilos, viu? Tô declarando aqui. Isso aí você vai testando, né? E você sobe na motocicleta, vê se ficou do seu agrado. Se não, você vai ajustando até 7 níveis que nós temos de ajuste. Eu vou ensinar a vocês, sabe a quê? A manutenção do corrente, coroa e pião. O jogo de tração da sua moto. O quanto você pode fazer com que isso renda muito. E vai gerar economia pro seu bolso, assim. Pra gente falar de um assunto que inspira muito a economia. Eu já gastei muito dinheiro fazendo isso errado, viu? Corrente, coroa e pião, gente, que é um negócio que estraga muito se você não tiver cuidado. Perfeito. Além dos pneus, com a calibragem equivocada, né? Que você esquece, já era. Conta pra mim o que é que eu tenho que fazer pra economizar e fazer com que esse sistema de tração dure muito. Então, pra que o sistema de tração, ele dure muito mais, é necessária uma limpeza constante do sistema. Além da limpeza, né? Aí vai uma dica, né? A gente não pode limpar com gasolina. Algumas correntes, elas possuem no seu interior, no elo, uns oringues de borracha. Esses oringues... Que são os anéis, né? São os anéis de borracha que evitam a trepidação e ajudam a reter a lubrificação dentro do pino da corrente, onde não dá pra ver. Então, muita gente usa produtos que reagem... Abrasivos. Abrasivos que reagem com a borracha, fazendo com que ela se esfarele. E aí, a lubrificação, ela não permanece na corrente. Além do mais, o ruído vai ser aumentado. Ou seja, eu posso colocar o descanso central na minha garagem, na minha casa, num ambiente com... Sadio, né gente? Forrado, pra você não sujar o chão, de forma de inacessível. Então, posso colocar o descanso central. Eu vou precisar tirar essa carenagem pra poder fazer a lubrificação, pegar uma escova pra limpar. O passo a passo, o que é que eu tenho que fazer? Se você tiver um conhecimento mais técnico, né, você pode sim tirar esse protetor de corrente, né? Esse aqui é um protetor de corrente que evita com que o garupa, ele possa se acidentar aqui, se enganchar, né? As partes da sua vestimenta... A calça. O que é necessário é que você tenha um apoio, né, como esse aqui, ou um cavaleto central, para que você consiga girar a roda. E no giro, você vai, ó, com um pincel, você pode usar um produto que não reaja... Uma escova, pode ser também? Uma escova de dente? Uma escova, pode ser uma escova de dente. O detalhe é que nunca faça isso com a moto em funcionamento. Obrigada. Muitas pessoas, erroneamente, usam a motocicleta, colocam em marcha e ficam ali achando que o acidente não vai acontecer. E pode acontecer, como já aconteceu, a gente tem muitos relatos de técnicos que já perderam a falange do dedo. Aqui fez a primeira limpeza, não é jogar o óleo. Limpou, enxugou bem. O importante também é você enxugar para tirar o excesso do produto que você usou para limpeza. E após a limpeza, você faz a lubrificação. O ideal é usar o óleo SAI 90. É um óleo que é utilizado em caixa de marcha de automóveis, facilmente encontrado no mercado. Então, o óleo SAI 90, ele tem um poder de penetração no elo da corrente e tem um poder de adesividade. Ele vai agarrar bem ao material, fazendo com que a sua corrente dure por muito mais tempo. É isso, gente. Então, está dada aqui a dica. Limpou, colocou o óleo certo, usou um produto diferenciado também. Procura na sua loja autorizada, procura nas lojas especialistas. Saca lá, se é um SAI 90, para você seguir a onda aí do instrutor que sabe muito. Estou aqui para tratar de um assunto que remete a um calibrador. Mas é a importância de você manter aqui a calibragem certa dos pneus da sua motocicleta ou do seu carro também, na maneira geral. Dideon, você está aqui comigo nessa nossa série, né, gente? Porque a gente já vem tratando de micro-assuntos aqui no Carona, para a gente trazer essa ideia. No automotor também. Olha só, calibrando. Fala para mim da importância clara, porque isso todo mundo já sabe. A calibragem vai garantir vida longa ao pneu, mas além disso, é questão de segurança. Também, né? A calibragem do pneu, ele vai influenciar em vários aspectos, né? Como o Jorge Mora já falou, a segurança é um dos principais itens que nós nos preocupamos quando falamos em motocicleta. Então, um pneu bem calibrado, ele vai trazer segurança, principalmente em curvas. Outra coisa é a durabilidade, que já foi falado aqui. Quando um pneu, ele é bem calibrado, na calibragem correta, tá, pessoal? Tem gente que tem o hábito de querer colocar libras a mais, porque acha que com o passar do tempo ele vai descalibrar. Então, já vou colocar um pouquinho a mais. E não é bem assim que funciona. O ideal é que você utilize sempre a calibragem recomendada pelo fabricante. Pergunta direta. Nitrogênio, funciona ou não? Funciona, porém, existem algumas recomendações, né? O pneu tem que ser calibrado quando ele está frio. Nem todos os postos de gasolina possuem esse aplicador de gás nitrogênio, mas ajuda bastante também na calibragem. O ponto também crucial em relação à calibragem do pneu, além da segurança e da vida útil do pneu, é a questão da economia de combustível. Quando você calibra com o recomendado pelo fabricante, você tem ali uma economia de combustível. Porque se rodar com o pneu baixo demais, você vai ter um excesso, um consumo de combustível maior. Se rodar muito calibrado, aí você pode até ganhar no combustível, mas perde em segurança e em conforto. Porque uma das funções do pneu também é amortecer os empatos. Você tem que entender, gente, o pneu ajuda no custo da suspensão. O pneu, ele é essencial que esteja calibrado como a engenharia conseguiu trazer o melhor momento. Ou seja, se você acha que sabe mais que é um engenheiro da montadora, calibra errado. Mas se você acha que tem que seguir o que está ali no manual, de seguir a recomendação, eu vou mostrar aqui no próximo take, aonde é que você vai enxergar e que leitura você vai fazer. Tanto da parte dianteira, que observe aqui, que numa moto como essa, o pneu dianteiro, ele é ligeiramente ou não maior do que o pneu traseiro. E são calibragens completamente diferentes. Num carro também é assim, quando você tem o motor na frente, tem uma outra calibragem. E quando você está lá atrás com o peso de uma caçamba, de uma picape, por exemplo, eles pedem uma outra calibragem. E essa especificação a gente vai mostrar agora. Vamos lá. Então, mostra aí pra gente, que é super fácil. Observa aí, gente. Tem uma leitura. Além do manual do proprietário, que traz todos os dados técnicos da motocicleta, nós também temos aqui no porta-corrente, qual a calibragem correta do pneu. Se você costuma andar piloto e passageiro, tem a calibragem para o dianteiro e o traseiro. Geralmente, a gente encontra nos postos de gasolina em PSI. 22 na dianteira, 29 na traseira. Porém, se você anda sozinho, pra essa motocicleta, a recomendação é 22 PSI, tanto na dianteira quanto na traseira. Então, tá dada a dica, tá dado o momento. Espero que você tenha curtido o conteúdo. João, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente se encontra na próxima jornada, porque se é pra falar de moto, se é pra falar de carro, é pra falar com a gente. Então, gente, microaulas. Comigo, com você, aqui no UOL. É isso aí, Orcia. A gente tá começando esse vídeo aqui, esse bate-papo diante da Saara, hein, gente? Tô aqui, inclusive, aposentando de vez esse casaco, porque essa jaqueta representa muito nesse frio do Nordeste, nesse frio do Pernambuco. Novidade, proposta da Honda, ciclística, bem superior à XR300. Então, conta mais dessa moto. Jorge, aqui a gente vê uma evolução clara, rompeu completamente com a linha que a gente tinha, tanto de design e uma ciclística que era muito boa já na XR300, mas aqui teve uma evolução muito clara. É um chassi novo, balança traseira nova, novo motor. Então, todos esses componentes, e lógico, o design que rompeu bastante com essa linha mais alta, inspiração na nossa linha Big Trail, na Africa Twin, nas motos devoradoras de deserto, né? Então, é uma moto que traz uma proposta completamente nova na categoria. Chassi com origem numa CRF que é pura aventura. Exato. A gente traz ali toda essa robustez, todos os testes, as condições mais adversas numa situação off-road extrema, né? Que a gente tem no nosso modelo CRF, que é para utilização off-road de fato. E ela traz aqui a mesma característica. Então, o motor que era 250 lá, que ele vem agora 295 centímetros cúbicos, 293,5 centímetros cúbicos. Então, com seis marchas, nova proposta. 25 cavalos de etanol. 25 cavalos de etanol. Então, uma moto que traz, gente, um esquema de regulagem e suspensão que eu adorei. Isso eu já mostrei na primeira parte desse vídeo aí, quando a gente teve no centro de treinamento da Honda, que fica em Pernambuco. E de vital importância para o desenvolvimento do produto e treinamento de rede Honda, né? É, ali a gente focou bastante até mostrar as diferenças e a evolução do modelo. E a suspensão traseira é uma delas. Assim como a balança, que também é herdada da CRF 250F, balança em alumínio, A suspensão traseira agora, ela tem sete ajustes de pré-carga. Isso principalmente por uma característica de utilização em viagens, com garupa. Então, traz mais conforto em diversas condições. Pilotamos muito, gente. São três versões dessa moto. A Standard, a Rally e essa Adventure. Então, conta um pouco mais desse modelo que a gente fez com que ele se transformasse no nosso dia a dia. Num dia de sol como esse aqui em Pernambuco. Conectamos a Saara com esse tempo quente. Pelo amor de Deus, o tempo de Maracaípe, de toda uma gestão. Aliás, enquanto a gente conversa aqui, deixa eu dar um giro para mostrar como foi Maracaípe. Eu não quero que minha jaqueta atrapalhe aqui, gente. Quero deixar o design limpo da moto. Uma moto que, por exemplo, ela traz uma carenagem livre, escondendo o tanque. Uma carenagem fácil de você tirar. Isso é legal. Uma moto que traz uma proposta aventureira, com para-brisa. Como foi que a turma do design preparou essa joia? Conta para mim aí, Fernando. Bom, o nome Saara vem da inspiração do modelo NX 350, da década de 90. Porém, olhou também para o futuro. Então, a Africa Twin, nossas Big Trail. Então, essa porção frontal mais alta, essa posição de pilotagem mais elevada, traz essas características. Aqui mudou, como você comentou bem, Jorge. Aqui o tanque está escondido, agora é uma capa. Isso traz mais liberdade para os nossos designers para fazer esse visual mais aventureiro. E contribui também na questão de reparabilidade. Porque, em caso de uma avaria, qualquer dano, você substitui peças específicas. E não precisa substituir ou repintar uma peça como um tanque. E isso é muito legal, gente. Na ciclística, você está vendo imagens da gente pilotando, inclusive com a equipe do Caio Matos mostrando como é que a gente pilota. Você está vendo que o custo de suspensão dianteira, apesar da suspensão ser bem prima da XRE, bem parecida, ela traz uma proposta mais leve, cerca de 2 kg. É. A moto, no geral, perdeu 2 kg. Nessa versão Adventure, por conta dos acessórios, ela tem o mesmo peso. Que volta os 2 kg, né? Por conta do para-brisa, do protetor. Da entrega dos acessórios, né? Enfim, mas aqui você vai ver que, na ciclística, você tem uma moto mais doce. Exato. Ela mais na mão, menos vibrante, eu quero falar isso aqui. Um outro ponto também que a gente traz, isso aqui, ele é da XRE, né? Exato. Ficou barato, hein, Ronda? Não fazer novo, trouxe o que já era bonito, é isso aí. Aqui esse design é bastante funcional, porque aqui recebe outro acessório importante, que a gente desenvolveu aqui em parceria com a GIV, o nosso Top Box, de 36 litros. Encaixa aqui. Já encaixa, ele é exclusivo para esse modelo, foi desenvolvido já também para trazer esse recurso e melhorar as viagens, né? Então, para essa situação de uso até mais bom. Uma moto que a gente foi bem aos 120 por hora, uma moto que combina, um motor que combina a eficiência com a caixa de seis marchas, caixa nova. Exato. Aqui, ela tem, então, a caixa nova de seis marchas, você tem embreagem assistida e deslizante, então 30% menos de carga aqui, numa situação de trânsito, de utilização, de fato, de embreagem, isso faz bastante diferença. E a embreagem deslizante também é um item de segurança, que contribui numa redução mais severa de marcha, ela evita aquele travamento na roda traseira. A gente tem um aro maior na frente de quanto? 21, 21 polegadas. Aqui, 18 polegadas. E um cluster digital, mas um cluster que aponta a rotação do motor, o quanto ele está se inspirando. Ele te dá a posição de marcha também, que isso é legal, a informação digital da marcha, às vezes você acha que está ali na quarta, quinta, não, mas solta a sexta para te dar um pouco mais. O velocímetro com esse tipo de informação, o relógio também, o trip A, tem trip B? Trip B também, consumo instantâneo. O consumo instantâneo, gente, que aqui informando, inclusive, quanto você está gastando, viu? Porque é de boa. Está falando por quê, Ronaldinho? Estava levantando a mão ali, falou, Ronaldinho? Olha aí, é assim, ao vivo. Então, a gente grava aqui, mostra, tem todo o efeito do mundo, o Caio fazendo foto. Mostra o Caio fazendo foto aí. Mostra como é essa beleza fazendo foto. Que maravilha, gente. Olha o Caio Matos aí. Esse é o cara, viu? Esse é o cara. E a gente está mostrando aqui um pouco mais dela. Vamos dar um rolê, fazer um pouco mais de imagens do que a gente viu, porque agora é hora do drone ir trazendo um pouco mais das informações dessa moto. Estamos juntos? Obrigado, Jorge. Amigo, até a próxima. Aqui de Saara. Vamos andar. Vamos lá. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri